Me diz vovó Eu vou lhe dar muita boba Caximbo novo maneiro Vou enfeitar seu bongar Me ampliar seu terreiro Fumo vela e vinho Vou gastar pango adoidado Mas jogo os cursos minha velha E me diz quem é safado Me diz vovó Me diz vovó Quem adora Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Diz sim, diz sim, diz sim Ó minha avó Quem foi que botou mais ela no meu pó É, tem um rapado e otário Eles não prestam atenção Cheirão mais ela adoidado Depois diz que tá doidão Eu prefiro andar sozinho Pra não entrar numa fria Sei que meu nariz é grande Mas não é fono de padaria Me diz vovó Me diz vovó E tem a dó Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Diz sim, diz sim Diz sim, ó minha avó Quem foi que botou mais ela no meu pó É, tem um moleque safado Afim de me esculachar Misturou minha rapa Hoje eu não vou cafungar Diz quem é ele vovó Jorubu, Samurunga Esse canalha Não perde por esperar Me diz vovó Quem diz vovó E tem a dó Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Diz sim, diz sim Diz sim, ó minha avó Quem foi que botou mais ela no meu pó Sim, mas me deixe de cara com o gol Diz quem é este mal cheirador Eu vou mostrar para ele O bicho solto que sou Eu te joelho e gloro E peço a minha vovó Na fé de zambi Me diz quem botou mais ela no meu pó Me diz vovó Me diz vovó Quem é a dó São bem Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Diz sim, diz sim, diz sim Diz sim, ó minha avó Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Me diz vovó E tem a dó É rá desceu Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Me diz vovó E tem a dó Quem foi que botou mais ela no meu pó Me diz vovó Vem, vem, estou bom, não tenha dó Vem, dois, que você mais...